...levar esse vosso acordo para o notário. Que o rabisco só tinha que ficar entre vocês. Por causa dos custos que estarão envolvidos. No notário, o custo, quanto é para reconhecer um documento? É muito caro assim? Não, reconhece as assinaturas. Quando se reconhece, quando se autentica, autentica as assinaturas. Mas para quem tinha 8 milhões e 500 mil dólares, reconhecer a assinatura é quanto? Eu sou manhambana, não é reconhecer. Oh, peço perdão. Então, senhora Imanhambana, com 8 milhões e 500 mil dólares, disse ao seu amigo para não levar aquilo no notário, esse rabisco fica só entre nós? e não pode ser levado ao notário, porque o senhor Imanhambana... Imanhambana são o quê? Meritíssimo, acho que sabe, não é? Não, não sei, não. Não me ponha nisso. Não são nada. Oh, muito obrigado. Vamos. O meralho que pediu. Ponto. Perguntar. Por que é que disse ao senhor Enaete Meral para o acordo ficar só entre eles e não levar ao notário? E não levar ao notário? Entre eles, não levar ao notário. Não levar ao notário. Respondeu dizendo que ia dar custos para reconhecer as assinaturas e ele é manhambana. Que iria dar custos, iria dar custos no reconhecimento das assinaturas e ele é manhambana. Mas isso não precisa escrever. Não, 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 não. Não, não, não. Muito bem. As minhas questões acabaram, meus caros. Vamos fazer a ronda. Ministério Público, por favor. Tem. Quero andar assim. Não percebi a questão, Meritíssimo. As questões acabaram. Os trabalhos para mim terminaram por hoje. Tem alguma coisa a dizer? Não, Meritíssimo. Obrigada. Por favor. A ordem dos advogados também não. Doutor Gani. Vamos. A malta toda aqui. Muito obrigado. Senhor Tioff, foi sempre um prazer. Foi sempre um prazer essas nossas conversas. Sim. Tão animadas. Sim. É verdade. Lamento muito a hora, mas trabalho é trabalho. É às nove. Mas amanhã é sexta. Amanhã é sábado, não é? Acho que é sábado. É sábado. Depois tem domingo. para repousar, só virá aqui na segunda. E na segunda nós vamos ouvir o senhor Armando D'Amiguem Buza. É interrogatório. E eu vou. Outros vão descansar, eu não, porque tenho que sentar no computador, fazer todo um plano de um a outro com aquelas datas todas e colocar. Tem muito trabalho que tenho que fazer no fim de semana. Portanto, mas enfim, é o que eu gosto de fazer. É isso que eu escolhi e faço com prazer. Diga, faz favor. Vamos tratar ações dos escritórios. Os escritórios estão parados. Exatamente, também. Vamos trabalhar todos. Exatamente, também. Meritíssimo, eu também quero agradecer. Estive o mesmo prazer de estar diante de Meritíssimo. Sim. Sim, agradeço muito. É verdade. Os três dias que estive aqui. Eu também. Eu reconheci que o senhor é uma pessoa inteligente. Reconheci que o senhor é uma pessoa inteligente, expressa-se bem, é conhecedor das coisas. Enfim, é o nosso trabalho e é para fazer isso. Obrigado. Gostaria de dizer muita coisa a Meritíssimo, mas não posso dizer. É verdade. Não fica bem. É verdade, não fica bem. Sim, não fica bem. É. Vamos, 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 vamos. Já está? Vamos ver. Eu quero ver o despacho. Quero marcar a audição do senhor Armando Dami Ghebusa para segunda-feira. Às nove horas, por favor. Segunda-feira eu tenho dificuldade de chegar aqui às nove, não é? Às dez, então. Esses jovens, às dez horas. Terminada a audição. Terminada a audiência. É? Dez.